Olá a todos, vamos começar mais uma live hoje, tá? Hoje também mais um assunto interessantíssimo, tá? Pra vocês que estão estudando pro Enem. Hoje a nossa live é sobre Adolf Hitler. Fica só o tópico aqui. Bom, a live de hoje então é sobre Adolf Hitler, tá? Eu vou falar pra vocês tudo o que eu puder, tudo o que der pra trazer pra vocês aqui sobre a vida dele, sobre os acontecimentos, como que a Alemanha entrou na Segunda Guerra e como que saiu até a morte do Hitler, ok? Então deixa eu primeiramente me identificar, meu nome é Breiner, sou mestre em Ciência Política e sou professor de Ciência Política e tô trazendo aulas de Filosofia pra vocês voltadas para o Enem, tá? Tenho esse canal aqui no Instagram e no YouTube também, beleza? Tô fazendo uma série de lives aqui pra ajudar vocês a passarem no Enem. Focado em Filosofia e algumas partes de História também, beleza? Sem mais delongas então, vamos lá a nossa live sobre Adolf Hitler. Então eu vou começar como um breve histórico, depois eu vou passar pela... A juventude, o que que ele fez na juventude até ele entrar pro exército e depois um apanhado histórico e cronológico pra vocês entenderem passo a passo o que que foi acontecendo, tá bom? Então, vamos começar aqui. Bom, primeiro um histórico breve sobre o Hitler, tá? Ele, o Hitler nasceu em 20 de abril de 1889 na Áustria, ok? E ele morreu também em abril, só que no dia 30 de 1945, isso em Berlim, ok? Ele viveu 56 anos. O seu apelido era... Eu até trouxe pra vocês, vê se vocês conseguem escutar. Führer. Führer, ok? Mais uma vez pra vocês verem. Führer. Consegue escutar? Führer. Então esse é um nome em alemão, Führer, que quer dizer líder, tá? Então ele usou esse apelido e ele foi considerado realmente, de fato, um líder. Ele foi o líder do partido nazista, tá? Ele foi... ele ocupou também o cargo de chanceler, primeiramente, e depois ele foi... Führer. Führer. Führer da Alemanha. Depois ele juntou, agregou esses dois cargos ao mesmo tempo, tá? Ele foi o Führer da Alemanha de 1933 a 1945. Bom, quem era o presidente da Alemanha antes do Hitler? O presidente da Alemanha se chamava Paul von Hindenburg, tá? Então ele ocupou a presidência antes do Hitler e depois da morte desse presidente, Hindenburg, o Hitler assumiu os títulos, então, de chanceler e Führer, e líder, tá bom? Então eu vou falar um pouco agora sobre a juventude do Hitler, o que aconteceu ali na família dele, um breve histórico sobre a juventude do Hitler, ok? O pai do Hitler era ilegítimo, tá? E por um tempo ele usou o nome da sua mãe. Ele não usava o nome Hitler. Mas, em 1876, deixa eu tirar aqui... Em 1876, ele já havia estabelecido o nome Hitler pra toda a sua família. Então ele adotou esse nome, ele falou, não, eu vou usar esse nome Hitler. Adotou pra família, falou, não, agora eu vou usar esse nome, eu sou Adolf Hitler. E a partir desse momento ele usou apenas esse nome até o fim da sua vida. Ele não usou outro nome, tá? O Hitler, ele passou a sua infância numa cidade chamada Lins, que era a capital da Áustria, da Alta Áustria, ok? E ele gostava muito de Lins, ele gostava muito dessa pequena cidadezinha. Então ele curtiu, passou a sua infância lá, ele gostava muito de lá, tá bom? Esse pai do Hitler se chamava, não sei bem o sotaque alemão, mas Alois Hitler, ou Aloá Hitler, alguma coisa assim, tá? Esse pai do Hitler morreu em 1903 e ele deixou uma pensão pra mãe do Hitler e pro Hitler também. A mãe do Hitler ficou vivendo um pouco com essa pensão, tá? Só que logo depois a mãe do Hitler morreu também, ela morreu em 1907, apenas 4 anos após a morte do pai do Hitler, a mãe do Hitler também morreu. E aí ele deixou a escola, ficou triste, deixou a escola e voltou pra essa cidadezinha chamada Lins, que eu repito, é uma cidadezinha que ele gostava muito. E aí com a mesadinha que ele recebia, ele queria mesmo, olha só que isso é muito interessante, ele queria mesmo era ser artista, tá? Ele pintava e ele queria até fazer uma faculdade, tá? De artes. Dizem as más línguas que o Hitler não era assim um aluno muito aplicado, ele não era dos melhores alunos do ensino médio, tá? Mas ele mesmo assim desejava fazer uma universidade de artes, uma faculdade de artes. E até tinha algumas faculdades de artes naquele momento, ali nas redondezas, nas adjacências de Lins, tá? Mas ele foi recusado na academia de belas artes, ele não conseguiu entrar. E aí ele viveu ali uma vida macambúzia, triste, meio solitária, tá? Isolado, pintando cartões postais, ganhando ali pouco dinheiro, vendendo miçanga na praia. Essa parte do vendendo miçanga foi eu que acrescentei. Mas ele vendia ali cartões postais e ganhava pouquinho, tá? Só pra contextualizar que ele tava vivendo assim uma vida bem modesta mesmo. Isso é interessante até ele poder entrar no exército, isso mostra a trajetória do Hitler, ok? E aí ele já dava, nesse contexto, sinais de solidão, de sigilo. Ele não gostava muito de compartilhar com outras pessoas, não curtia muito a resenha ali, não tinha muitos amigos. Ele alimentava muito o ódio que ele tinha pelas cidades cosmopolitas, como, por exemplo, Viena, que ali nas adjacências dele também era a maior cidade que tinha, muito maior do que Lins, inclusive, tá? E aí o que aconteceu? Em 1913, ele se mudou pra Munique. E aí uma cidade grande, né, já foi mudando um pouco a vida dele. E ele foi selecionado para o serviço militar austríaco. Mas aí ele foi considerado inapto. Veja bem que isso é muito interessante. Ele se alistou e foi considerado inapto. Porque ele tinha um corpinho muito fraco, muito magro, franzino. Era o famoso chassi de frango, chassi de grilo. Então com aquele corpinho de grilo dele, ele foi dispensado do exército, tá? Então ele foi dispensado. Ele tentou, mas não conseguiu. E aí, olha só, estourou a Primeira Guerra Mundial. Isso ele já estava dispensado do exército. E aí o que ele fez, então? Já que estourou a guerra, ele falou, porra, isso é uma oportunidade. Vou lá pedir uma vaguinha. E foi exatamente isso que ele fez. Ele foi lá junto ao rei Luiz III da Baviera. E ele meio que insistiu, implorou, porra, tá rolando a Primeira Guerra Mundial. Eu quero atuar pelo exército. Me deixa atuar pelo exército. Então ele pediu para entrar para o exército. E aí ele conseguiu. Foi concedido. Permissão concedida pelo rei, tá? E aí ele entrou para o exército para lutar na Primeira Guerra Mundial. E algumas batalhasinhas que a Baviera estava lutando ali naquele momento. Então, ele serviu no 16º Regimento de Infantaria da Reserva da Baviera. E aí, olha só que interessante também, nessas batalhas. Ele treinou por apenas oito semanas, tá? E ele já foi enviado para a Bélgica em outubro de 1914. Ele treinou um pouco e já foi enviado para lutar as batalhas lá. Ele lutou a Primeira Batalha de Ypres. E aí ele se feriu nessa batalha, tá? Mas aí ele lutou ferido mesmo. Falou, estou ferido, vai ferido mesmo. Vamos lá, vamos para cima. E aqui é guerra, aqui é batalha. E ele foi para cima e foi assim mesmo. E lutou durante toda essa batalha, ferido mesmo. Só depois dessa Batalha de Ypres é que ele foi hospitalizado, tá? E aí, consideraram ele um bravo. Por ter lutado nessa Primeira Batalha de Ypres, lesionado, muito machucado. Mas mesmo assim, ele não desistiu, ele não voltou, ele lutou. E aí, olha só, ele ocupava o cargo de cabo. E aí, quando acabou então essa batalha, por mais que a Baviera não saiu vitoriosa, teve lá umas derrotas. Quando ele voltou, ele foi considerado um bravo. E ele recebeu condecorações por causa disso. Inclusive, ele recebeu uma excelente condecoração, que até aquele momento, nenhum cabo, que era o cargo que ele ocupava, tinha recebido uma condecoração tão alta. Então, aí ele já foi começando a ganhar uma moralzinha, tá? E aí, se vocês pensarem já lá na frente, aí já começa toda a história dele com o exército, com forças armadas, tá? Ele já foi ganhando uma moral com a galera lá, com os outros militares, e com o governo, e com tudo, tá? E aí, o que aconteceu? Como ele não tinha muitas aspirações na vida, Ele meio que curtiu esse negócio de exército, de guerras e de batalhas. Ele falou, pô, queria ser artista, artista não posso ser. Vou entrar para o exército, porque não tem outra coisa para fazer. É meio que foi esse o início do Hitler, de fato, nas forças armadas, no exército, tá? E aí, ele foi pegando gosto pela coisa. Até por causa disso. Ele não tinha muitas aspirações na vida até esse momento, mas ele já tinha uma mentalidade mais, assim, de guerrear e de batalha e de confronto e de guerra. Então, isso viria a ressaltar muito na vida dele, na mente dele e na carreira dele, ok? E aí, o que aconteceu depois disso? Que ele já ganhou essa moralzinha, foi condecorado, ele assumiu um cargo político dentro do exército. Isso em Munique, em 1919, tá? Já foi aumentando, fazendo ali o seu network, tá bom? E aí, para isso, ele precisou se unir ao partido dos trabalhadores alemães em Munique, tá? E aí, para poder se dedicar mais à política, ele precisou sair do exército. E aí, ele meio que saiu do exército ali em 1920, tá? E ainda em 1920, aí já começa o nosso apanhado histórico, e cronologicamente, se vocês quiserem, até podem anotar essas datas, que eu vou falar muitas datas aqui. Cronologicamente, então, já em 1920, tá? O partido dos trabalhadores alemães foi rebatizado para partido nazista, tá? Era um partido pequeno, tá? Mínimo, minúsculo, até o momento. Vou falar que o partido vai crescer, vai ganhar força, vai ganhar poder, mas, quando esse partido foi rebatizado, era um partido pequeno, mas foi rebatizado, e agora era partido nazista, tá bom? E aí, ele juntou, que perdeu a guerra, ele juntou esses fatos. A Alemanha tinha perdido essas batalhas, tá? Perdeu algumas batalhas ali. Estava rolando uma crise econômica, por causa da Primeira Guerra e sanções econômicas, então, a Alemanha estava em crise, e aí houve um descontentamento geral entre a população alemã como um todo, tá? Um total descontentamento. E aí, em março de 1920, houve um golpe de Estado, tá? Pelo Exército, que tentou em vão, não conseguiu, tá? Estabelecer um governo de direita, beleza? E aí, olha só, atenção aqui, hein? Muitos ex-militares aderiram ao partido nazista, tá? E isso ajudou, isso fez com que o Hitler ganhasse força, ganhasse destaque dentro do partido, tá? Então, ele cresceu, ele estava cada vez mais conhecido dentro do partido nazista. Um detalhe importante aqui, ainda restrito à região da Baviera, tá? Ainda não era a nível nacional, mas ele já estava muito conhecido dentro do partido nazista ali, na região da Baviera, tá bom? E aí, com isso, ele, em tudo, o Hitler via uma oportunidade de crescer, de melhorar, de fazer algo relevante, e de ficar em alta, de ficar em evidência, tá? Em tudo, ele via uma oportunidade. Então, a Alemanha tinha perdido ali as batalhas da Primeira Guerra. A Alemanha estava em crise econômica. Mesmo assim, ele via, em tudo isso, uma oportunidade. Ele viu as condições favoráveis para o crescimento do partido nazista. Ele falou, é agora, é agora que dá pra crescer esse partido. Até porque muitos militares estavam agregando, estavam entrando nesse partido. Muitos ex-militares. Então, tudo pra ele era uma oportunidade de crescer e de fazer sua fama. Faz sua fama, faz a cama e deita. Ele viu nisso aí, essas oportunidades. O Hitler tirou o maior proveito dessas condições, tá? Que a Alemanha estava passando. Ele foi muito astuto, muito esperto, nesse contexto que eu estou falando pra vocês. E aí, o principal que ele fez foi o quê? Ele usou a propaganda. Ele era muito bom de lábia, de discurso. Em inglês, a gente chama de speech. Então, ele era muito bom de discurso, de propaganda, de fala. Então, ele gostava muito de discursar, de falar. E ele se vendia bem. Então, isso aí, de fato, ele era muito bom na propaganda e no discurso, tá? E aí, ele ganhou muitos simpatizantes, mas ganhou muitos inimigos também. Criou inimizades, mas ele não estava nem aí. Ele só estava pensando em crescer, em ficar cada vez mais em evidência, mais poderoso e poder fazer mais coisas relevantes do que ele queria e gostaria de fazer. E aí, ele foi, mais uma vez, cada vez mais aumentando a sua fama, tá? A sua... credibilidade, por que não? E aí, ele foi ficando cada vez mais conhecido também. Um pouquinho ainda restrito à região da Baviera, tá bom? Mas aí, o que aconteceu? Ele conseguiu conter as ameaças, porque, como eu falei, ele estava criando também inimizades. Ele conseguiu conter, falou, deu fim em quem tinha que dar. Algumas cabeças meio que rolaram, algumas pessoas precisaram morrer, e ele precisou fazer mais alianças, e cada vez mais alianças, e estava ficando cada vez mais forte. E aí, ele teve que conter quem... Ele conteve quem tinha que conter. E aí, com isso, ele saiu mais forte, tá? E ele ficou mais poderoso dentro do partido nazista, tá? E aí, olha só, em junho de 1921, o Hitler se tornou líder com poderes quase ilimitados, tá? Isso é muito importante, construindo a história dele, tá? O Hitler, ele tinha carisma. Ele tinha um certo carisma, tá? E ele tinha também uma liderança dinâmica. Ele fez o partido nazista crescer, crescer muito, e praticamente do zero, tá? Ele fez o partido crescer. E aí, numa tentativa de tomar o poder em Munique, não deu certo, tá? A Baviera meio que tentou tomar o poder em Munique, meio que não deu certo. Eles foram contidos, teve ali um pouco de... de um revés ali, de um pênalti, recuaram um pouco, mas beleza. Só que o que aconteceu com isso, com a tentativa de tomar o poder em Munique? O Hitler foi preso, tá? Ele foi preso e condenado. Condenado. Ele foi preso, condenado e julgado. Julgado por traição, tá? Mas aí, o que aconteceu? Até nisso, ele viu uma oportunidade, tá? Pensem sempre isso. Tudo para o Hitler era uma oportunidade. Ele foi preso, ele viu nisso uma oportunidade de ganhar mais credibilidade, mais fama, tá? E aí, ele se aproveitou disso, dessa... Ele se aproveitou da propaganda, se aproveitou do discurso. E se aproveitou desse fato que ele estava sendo preso e conseguiu ainda mais fama e credibilidade, muito mais popularidade do que ele tinha. O Hitler, olha só, ele, nessa condenação, ele foi condenado há cinco anos, tá? Mas ele cumpriu apenas nove meses. Ele não cumpriu os cinco anos. E aí, você pergunta, professor, o que o Hitler fez nesses nove meses que ele estava preso? Basicamente, ele ficou pensando, maquinando, o que eu vou fazer e agora? Vamos lá? Como é que é? Ele não se deteve, tá? E aí, ele ficou pensando no que fazer. E aí, ele escreveu o primeiro volume da sua obra, Mein Kampf, tá? Que era o quê? A sua autobiografia. E também, nessa obra, continha muitas das suas ideias sobre o que fazer, o que era melhor para a Alemanha e tudo mais, ok? As ideias do Hitler. Ele escreveu isso quando ele estava preso. E aí, você me pergunta, beleza, professor, quais eram essas ideias do Hitler? Eu vou falar para vocês quais eram essas ideias. Basicamente, ele considerava que estava havendo uma desigualdade entre as raças, desigualdade entre as nações, desigualdade entre os indivíduos. E aí, dentre outras coisas, ele exaltou a raça ariana. Ele falou, a raça ariana é a melhor de todas, está acima de todas. Inclusive, ele diz que a unidade natural da humanidade é o povo e o povo alemão é o maior de todos, tá? Ele considerava isso, ele dizia isso. Olha só, vocês pensam que o inimigo do nazismo era a democracia? Não, para o Hitler o inimigo do nazismo era o marxismo, tá? Mas vocês falam marxismo? Sim, marxismo. Mas, não apenas o marxismo, o que que era acima do marxismo o maior inimigo do partido nazista, tá? Era o povo judeu. É aí que entra o povo judeu na história. Para o Hitler, os inimigos eram o marxismo, mas acima de tudo o povo judeu, tá? E aí que ele, vou falar um pouco do que que ele pensava e o que que ele fez com o povo judeu. Bom, o que que ele considerava sobre o povo judeu? Que o povo judeu era uma encarnação do mal. O povo judeu era o destruidor da cultura. O povo judeu era um parasita na terra onde eles não tinham que estar. Era o parasita da nação. O povo judeu era o que existia de pior. O povo judeu era o mal, a escória. Isso era o que o Adolf Hitler pensava sobre os judeus. E aí começou uma raiva absoluta contra o povo judeu, tá? E aí eu vou contextualizar um pouco mais. A grande maioria de vocês sabe o que aconteceu, mas vamos lá contextualizar porque faz parte da história que, infelizmente, ok? Mas só pra gente contextualizar, pra vocês ficarem bem firmes e saberem de fato o que que aconteceu, tá bom? Após esses nove meses presos, a Alemanha até que conseguiu se reerguer economicamente, tá? Aos trancos e barrancos ali, meio que não pagando os tributos, impostos ali pelo que aconteceu depois da primeira guerra, né? Que a Alemanha ficou com saldo dizendo que, não, a Alemanha tem que reconstruir e aí a Alemanha tava ali pagando os tributos e aí deixava um pouco de pagar. Enfim, não só isso, mas a Alemanha tava conseguindo se reerguer economicamente. tá? E aí o que que aconteceu em concomitância a isso depois que o Hitler saiu da cadeia? Ele foi proibido de fazer discursos principalmente na Baviera onde ele já era o famosinho ali, tá? Mas ele também foi proibido de fazer outros, fazer discursos em outros locais também, mas principalmente na Baviera. Mas vocês acham que isso conteve o Hitler? Não, ele continuou maquinando e pensando em quanto mais mal e o que de ruim ele poderia fazer pra crescer cada vez mais, pra ficar cada vez mais poderoso e poder fazer a Alemanha poderosa também. Ficou maquinando ali. E ele não deixou de fazer os discursos que ele tinha sido proibido de fazer, tá? Essa proibição também, ela se deu até 1928, tá? Porque aí o partido nazista voltou a crescer. Nesse momento o partido nazista tava crescendo lentamente, mas tava crescendo. O Hitler conseguiu fazer o partido nazista voltar a continuar a crescer. E aí foi uma crise, aí veio uma crise mundial que foi a depressão de 1929 e aí pegou a Alemanha também. E aí, até nisso ele viu uma oportunidade também, tá? Não só ele como a própria Alemanha. Como a Alemanha, e eu falei, tava pagando muitos tributos, uma carga tributária altíssima, por causa que ficou na conta dela todo o prejuízo da Primeira Guerra, então ela tava pagando os tributos ali. Com essa depressão de 1929 que aconteceu, a Alemanha aproveitou e falou, não, é uma crise mundial, econômica, não é só na Alemanha. Então, meio que usaram isso também pra falar, não, libera a gente aí de pagar esses tributos, ou então diminui essa carga tributária. E a Alemanha não tá conseguindo pagar. Meio que isso aconteceu também, tá? E aí, um novo período de instabilidade se instaurou na Alemanha, porque, assim como eu falei, foi uma crise mundial, a depressão de 1929. O Hitler, então, viu nisso também, na depressão de 1929, mais uma oportunidade, ele começou a fazer novas alianças, tá? Tudo pra ele era uma oportunidade. Então, ele articulou mais o seu network, fez mais amizades, falou, vamos lá galera, vamos junto. Trouxe uma galera pro seu lado pra crescer junto com ele. E aí, também com a ajuda dos jornais, ele começou a fazer a sua popularidade ainda maior. Aí, nesse momento, tá? O Hitler já era famoso nacionalmente, tá? Em toda a Alemanha o cara já tava famoso, tá bom? Após ali, 1929, principalmente com a ajuda dos jornais. E aí, o que que aconteceu? Ele ganhou, o Hitler ganhou o apoio de muitos magnatas, os caras cheios da grana, os caras ricos, os caras do comércio, os caras da indústria ali. Olha só que isso foi uma jogada de mestre pra ele, né? Porque com o apoio dos magnatas, dos ricos, dos comerciantes, o partido nazista ficou cada vez mais rico, ficou com muita grana mesmo, tá? Muita grana, ficou rico, cresceu exponencialmente. E isso fez a popularidade do Hitler aumentar ainda mais. Porque era uma galera com grana, era uma galera boa que tava do lado dele, boa de grana, né? Assim, os poderosos, muitos, né? Não todos, mas muitos caras ricos e poderosos já estavam ao lado do Hitler, tá? E ele ficou mais o famosinho ainda mais, tá? Mais o popular. Isso sempre nesse contexto de ir aumentando a popularidade e vendo tudo isso uma oportunidade de colocar em prática as ideias, tá? Que ele tinha. E aí, até porque também os magnatas, esses ricos, os empresários, os magnatas, eles tinham interesses. Eles até viram, porra, esse partido aqui tá crescendo, esse cara aqui tá falando uns negócios que meio que faz um sentido. Todo mundo tinha interesse nessa jogada aí, tá? Entre os magnatas e o partido nazista, tá bom? Então eles também tinham interesses no que o Hitler podia oferecer pra ele. E aí, o que aconteceu então? Agora, o partido nazista maior, mais forte e mais rico, ele buscou ainda mais apoio agora das classes médias, tá? E dos desempregados também. Ele falou, vamos lá galera, vamos se juntar, vem pra cá, vamos junto, tá? Fortalecer a Alemanha. O cara era bom no discurso, na Lábia, no speech, ok? E aí, o que aconteceu? A sua propaganda contra essa depressão de 1929 e contra a crise econômica na Alemanha e mundial deu ainda mais força para o partido nazista, tá? Então o Hitler tava ficando de fato realmente muito poderoso, muito conhecido, muito famoso, muito popular e o discurso dele ganhando cada vez mais adeptos, tá? E ganhando cada vez mais força e tinha muita gente apoiando, falando, porra, esse cara aí, porra, vamos nessa, esse cara sabe o que tá falando, infelizmente, ele tava ganhando muita força, tá? E aí, se liguem nessa aqui. Em 1930, tá? O partido nazista já era o segundo maior partido da Alemanha. Olha só, do nada, cresceu do nada, mas cresceu muito, tá? E aí, inclusive, em 1933, foi aí que ele virou o chanceler da Alemanha, ok? Em 1934, houve uma fusão da chancelaria com a presidência. E aí, ele virou, de fato, o Führer, o líder supremo, líder absoluto. O que que aconteceu? Os oficiais, os oficiais do exército, todas as forças armadas, os soldados, juraram fidelidade ao Hitler. Agora, ele já tinha, era todo mundo, sabe, com ele e seguindo as ordens dele. Ele já era o líder supremo, já comandava o exército, as forças armadas, já comandava tudo. Ele era o chanceler, o Führer, o líder absoluto e supremo, tá? Da, da Alemanha como um todo nesse momento. O Hitler, nesse momento, recebeu também o crédito, que ele não é bobo nem nada, ele é o espertão, recebeu o crédito por esse, por essa, uma, uma, uma ligeira recuperação econômica que a Alemanha teve, após a depressão de 1929. E aí, até a Alemanha melhorou um pouco os índices de desemprego, ele levou o crédito sobre isso tudo, tá? E aí, o que aconteceu? Definitivamente, nesse momento, ele quis anular todas as restrições impostas à Alemanha pelo Tratado de Versalhes. Ele bateu o pé e falou, agora que a Alemanha não vai pagar mais nada, tá? A gente levou o crédito aqui, a gente levou a culpa pela Primeira Guerra de estar pagando essa conta, então ele bateu o pé e falou, agora que a gente não vai pagar mais nada mesmo, tá? Então, o Tratado de Versalhes que impôs muitas sanções contra a Alemanha, ele quis invalidar tudo, tudo isso, tudo que tinha lá no Tratado de Versalhes. Para tanto, ele apresentou um plano de invasão aos territórios vizinhos, tá? Ele apresentou, ele botou na mesa o plano de conquista da Áustria e da Tchecoslováquia. Nesse momento, ok? Ainda era Tchecoslováquia. Então, ele botou na mesa, falou, vamos lá, a gente está melhorando economicamente, tem muita gente aqui conosco, nosso partido está forte, nosso partido está rico, o exército é nosso, é tudo nosso, vamos lá, vamos conquistar, vamos ampliar, vamos para cima, vamos pilhar, vamos invadir. E aí, ele apresentou esse plano de invasão da Áustria e da Tchecoslováquia. Bom, em 1938, de fato, então, ele invadiu a Áustria e aí, com o apoio da Itália, como ele recebeu o apoio da Itália e o líder da Itália naquele momento era o Benito Mussolini e aí ele teve o apoio da Itália, ele jurou gratidão eterna ao Mussolini, falou, Mussolini, tu é meu parceiro, brother, tamo junto, obrigado, valeu, porque a Itália meio que se juntou com a Alemanha ali, tá? Então, Mussolini e o Hitler naquele momento viraram best friends, ok? O que que aconteceu? E aí, ele então invadiu a Áustria, quis continuar invadindo e pilhando e invadindo outros territórios, marchando, ampliando os horizontes, tá? E aí, em 1939, ele marchou para Praga, tá? E aí, ele declarou que aquele ali era um território protetorado já agora da Alemanha, ok? Poucos dias depois disso, então, ele invadiu a Áustria, depois ele invadiu Praga e aí, poucos dias depois, a Lituânia cedeu um território para a Alemanha, não quis brigar. hoje, a cidade se chama Klaipeda, tá? É na Lituânia, naquele momento não era esse nome, era outro nome, mas a Lituânia falou, não, toma lá esse território para vocês, não quero briga, não consigo meio que lutar contra vocês, a Lituânia também cedeu um pouco, tá? E o que que aconteceu depois? já em 39, 1939, mais especificamente 23 de agosto de 1939, olha só que louco, o Hitler assinou um tratado de não agressão contra a União Soviética do Joseph Stalin, tá? Depois vocês vão ver que esse tratado não valeu de muita coisa, não. E aí, outros países já estavam meio que de olho na Alemanha, falaram, pô, o que que a Alemanha está fazendo? O cara está invadindo, o cara está guerreando, o cara está entrando em batalha, conquistando o território, prestem atenção, a Alemanha começou a ficar em evidência negativamente aos olhos de outros países também, o nego estava ali meio que observando, principalmente, a França e a Grã-Bretanha, tá? Os Estados Unidos ainda estavam meio quietos, mas já já os Estados Unidos entram na história. Mas e o que que aconteceu com o Hitler avançando o seu exército e conquistando muitos territórios, assim, muitos outros territórios mesmo, países, tá? Em 1º de setembro de 1939, o Hitler invadiu a Polônia, tá? E aí, esse meio que foi ali o estopim, e aí a França e a Grã-Bretanha bateram o pé e declararam guerra contra a Alemanha, tá? Após a invasão da Polônia, beleza? E aí, o que que aconteceu? já em maio do ano seguinte, de 1940, a Alemanha e o Hitler e o seu exército invadiu a Holanda e a Bélgica, tá? E aí, olha só, em junho, a Itália entrou, de fato, nessa batalha forte, ferrenha, nessa guerra, ao lado da Alemanha, beleza? E aí, o Mussolini, então, entrou pra ajudar a Alemanha e ele falou, meio que ele tava pensando, não, eu ajudei o Hitler ali atrás, então, meio que ele me deve um favor. Uma hora eu vou cobrar esse favor e vocês vão ver que ele realmente cobrou esse favor logo depois. Beleza, a Itália entrou também pra lutar ao lado da Alemanha. E aí, o Hitler, ele já estava preparando a invasão à União Soviética. Lembra que é um pouco atrás eu falei que ele tinha assinado um tratado de não agressão? Mesmo assim, ele tava preparando, vamos invadir essa União Soviética, esse país gigantesco e gelado aqui. E aí, ele preparou isso e foi pra cima, foi pra dentro. Aí, o que que acontece? Nesse momento que o Hitler tava tentando invadir a União Soviética, a Itália tava invadindo a Grécia. Só que a Itália tava levando o ferro dos gregos. E aí, foi o momento que o Mussolini falou, porra, agora é a hora de eu cobrar o favor que eu fiz pro Hitler lá atrás. Basicamente, o Mussolini falou, Hitler, exército, alemão, me ajuda aqui, porra, tô invadindo a Grécia, tô tentando, tô levando o ferro. Aí, beleza, a dívida foi paga, a Alemanha ajudou a Itália, invadiu a Grécia e aí, deu tudo certo, tá? Com a ajuda do exército alemão. E aí, olha só, um, o governo iugoslavo, meio que fez um acordo com Hitler. Não, eu não quero briga e tal, vamos lá, deixa eu ser o seu parceiro, o que você precisa. fizeram um acordo ali, uma parceria, tá? O governo iugoslavo com o Hitler. Só que, o que que acontece? Teve, aí o Hitler ficou tranquilo em relação ao Yugoslava, só que teve um golpe de estado lá que derrubou o governo iugoslavo que era o parceiro do Hitler. Aí o Hitler ficou meio puto com isso, o que é isso, porra, o cara que era o meu parceiro. Vocês derrubaram, deram um golpe de estado, tiraram o cara, botaram uma outra pessoa que agora é contra mim? Não. E aí o que que o Hitler fez? Não, vamos invadir a Iugoslávia também. Não tem esse papo mais não. Derrubaram o meu parceiro, vamos lá, vamos pra cima. E aí, ele também invadiu a Iugoslávia, tá? Mas principalmente por causa disso. Mas ele não queria nem saber. O ataque que o Hitler fez contra a União Soviética aconteceu em 22 de junho de 1941, beleza? antes de chegar em Moscou, que ele já estava ali invadindo, ele já estava dentro do território da União Soviética, só que um pouco antes de chegar em Moscou, o exército russo conseguiu conter o exército alemão. E aí, meio que a Alemanha teve que recuar um pouco, até porque, se a gente pensar, a gente consegue entender que não é tão fácil, não é uma tarefa tão fácil invadir a Rússia, né? então União Soviética. Então eles não conseguiram recuar um pouco, beleza, tá? Vamos lá, vamos repensar. Foi isso que o Hitler fez, vamos repensar. Ele deu uma recuada, falou, não, calma lá, talvez não é o momento de atacar a União Soviética aqui agora. Só que o que que acontece? Isso de Itália invadindo a Grécia, Alemanha invadindo a Polônia, Holanda, Bélgica, Iugoslávia, União Soviética, o pau já estava quebrando, estava, sabe, conflito, batalha, o couro estava comendo, realmente o pau estava quebrando, tá? E aí, olha só, momento muito chave aqui na história, com o pau quebrando para todo lado ali na Europa, tá? Momento chave, atenção, nesse momento, que o pau estava quebrando, os japoneses resolveram atacar as forças dos Estados Unidos em Pearl Harbor, tá? E os japoneses meio que que se aliaram à Alemanha. Aí, a gente já pode imaginar que foi a pior coisa, foi atacar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estavam meio quietos ali na dele, não estavam meio que se envolvendo, mas o Japão foi lá e bombardeou, tocou o terror em Pearl Harbor, tá? E assim como eu falei, a Alemanha tinha que, o Japão, né? Tinha que meio dado apoio à Alemanha, falando, não, vamos lá, Alemanha, vamos junto aqui. O que que aconteceu? O Japão, então, atacou os Estados Unidos em Pearl Harbor, isso fez o Hitler declarar guerra contra os Estados Unidos. Exatamente isso que aconteceu nesse momento, tá? E aí, pausa dramática, tá? Aí que começou a coisa a mudar, porque os Estados Unidos foi atacado, de fato, violentamente, com bomba e tudo mais, bombardeio, os Estados Unidos e falou, o quê? O quê? Japoneses? Esses caras tão malucos? Aí que o negócio começou a mudar, vocês vão ver, que aí que começou mesmo a chegar o fim da linha para a Alemanha e para toda essa galera. O bicho realmente pegou, tá? E aí, com os Estados Unidos, ele falou, agora eu vou para cima, então. Me atacaram? Agora vocês me esperam. Me aguardem. Isso fez, meio que deu um gelo no Hitler. Ele falou, caraca, meu irmão, os Estados Unidos. Isso fez o Hitler pensar um pouco e rever as suas estratégias, tá? E aí, ele meio que recuou um pouco e esperou o movimento para ver o que que os países, né, que são chamados os países aliados, quais eram, qual seria o movimento que eles iriam fazer. Então, Hitler esperou, não, vou ver o que eles vão fazer para depois eu contra-atacar. Então, ele esperou União Soviética, Grã-Bretanha, França e o próprio Estados Unidos para ver o que que eles iriam fazer. E aí, enquanto isso, tá? Ele reorganizou a economia alemã em plena guerra, tá? O pau já estava quebrando. Isso de reorganizou a economia é o quê? Ele chegou lá para o cargo tipo ministro das finanças, falou, ó, eu preciso de mais grana aí do país para financiar a guerra aqui. Então, ele trouxe, conseguiu mais recursos para a guerra dele, tá bom? E aí, ele conseguiu fazer isso, reorganizou a economia da Alemanha. E aí, olha só, em 1941, o que era apenas uma política de expulsão dos judeus virou uma política de total extermínio aos próprios judeus, ok? Os campos de concentração naquele momento tinham se transformados e expandidos para abarcar todo o extermínio, tá? O campo de concentração deixou de ser apenas campo de concentração. Quem que a Alemanha, quem que o Hitler perseguiu? Perseguiu católicos, os poloneses, os homossexuais, ciganos, perseguiu também pessoas com deficiência, tá? Todas essas pessoas foram perseguidas e também exterminadas, mas, tá? Os judeus foram muito mais perseguidos, os judeus foram muito mais exterminados do que todos esses outros que eu falei anteriormente, tá? Os judeus não só da Alemanha, mas da Polônia também e os judeus da União Soviética também, tá? Infinitamente mais perseguidos e exterminados, infelizmente. o número mais ou menos oficial que nós temos é que cerca de seis milhões de judeus morreram, tá? Exterminados. Isso é uma coisa assim, extremamente triste, né? Mas faz parte da nossa história, mas é um dado que eu preciso trazer pra vocês. Esse dado triste, tá? Cerca de seis milhões de judeus. Esse foi o saldo que o Hitler deixou de extermínio em relação aos judeus. Bom, e aí o exército alemão começou a ter um pouco de derrota, começou a perder um pouco de batalha, começou a ter que recuar, porque o bicho já começou a pegar de fato pra Alemanha, derrotas significativas começaram a acontecer com Hitler. E isso foi fazendo o Hitler mudar a estratégia dele, porque antes ele era muito ofensivo, vamos invadir, vamos invadir, vamos invadir, e aí ele tava começando a perder algumas batalhas, recuou, teve que recuar, e aí teve que pensar em novas estratégias. E aí, uma das coisas que ele fez, ele deixou de visitar as cidades que ele já tinha conquistado, mas que já estavam sendo bombardeadas. E aí ele fez também, ele proibiu, em alguns casos, em alguns territórios, ele proibiu o retorno das forças armadas dele, ele proibiu o retorno do exército, ele não retirou algumas tropas de alguns lugares que ele basicamente já tinha perdido, tá? E aí o Hitler, com isso, tava meio que ficando louco, e tava ficando doente também, tá? E aí ele ficou cada vez mais dependente do seu médico e de remédios, tá? O cara meio que já tava pirando já, já tava pirando, porque ele que achou que ia conquistar o mundo, já tava sofrendo muitas derrotas, meio que, com certeza, ele já olhava lá na frente, e falava, pô, vai dar ruim pra mim aqui, então o cara tava totalmente dependente de remédio, já tava ficando louco, já negro, já tava puto com ele, muitas das pessoas que estavam perto dele já começaram a rever, falaram, pô, enfim, não tá muito legal, mas ele continuou pra cima, tá? Ele não desistiu, jamais, até morrer, eu vou falar um pouco da morte dele já já aqui pra vocês. E aí, o que que aconteceu? o Mussolini foi preso, isso em julho de 1943, isso fez o Hitler determinar, não, vamos resgatar o Mussolini, vamos lá atrás dele, vamos trazê-lo de volta, não, não conseguiu, tá? mas ele desejou resgatar o Mussolini. E aí, o tempo foi passando, a Alemanha foi sofrendo cada vez mais derrotas nessa batalha, nessa guerra, tá? E aí, algumas das relações interpessoais, pessoas-chave do exército, do alto escalão do exército e do alto escalão do governo alemão, começaram a romper com Hitler, sabe? Algumas relações interpessoais ficaram tensas, ao ponto de alguns oficiais desesperados, que eram muito colados com o Hitler, mas que viram que o negócio ia ficar pior, tá? A ponto deles, e alguns civis também anti-nazistas, quererem romper totalmente com o Hitler e quererem a paz, tá? Algumas pessoas já queriam a paz nesse momento, falaram, não, vamos parar por aqui que tá bom, mas não, o Hitler não cedeu, tá? Ele continuou indo pra cima com tudo, e aí ele continuou com essa mentalidade, de não ceder, de não entregar, de ir pra cima, de ir pra frente e continuar com essa guerra, tá? E aí com isso também, como várias pessoas estavam já rompendo ou querendo romper com Hitler, ele sofreu vários atentados, vários, mas ele não morreu em nenhum desses atentados. Esses atentados, principalmente, 1943 e 1944. e aí o atentado mais significante contra o Hitler aconteceu em 20 de julho de 1944, tá? Onde um coronel ali das forças armadas dele, um cara que era mais colado ali com ele, explodiu uma bomba numa conferência, tá? aonde o Hitler estava. Só que aí ficou ali um clima tenso, né? Aquela explosão. E aí, será que o Hitler morreu? Será que não morreu? Será que conseguiram matar ele? Não, ele não morreu. Ele saiu apenas com leves escoriações, com ferimentos leves, tá? E aí ele falou que tentaram me matar de novo, ainda explodiram uma bomba aqui no meio da reunião. e aí ele exterminou todos os envolvidos com esse atentado, tá? Esse coronel e todo mundo que estava envolvido, que ele descobriu que estava envolvido, ele matou todo mundo, tá? E aí, o cara já estava pirando de vez mesmo, louco, louco, já estava louco, nego que estava perto dele, porra, esse cara está pirando, está maluco, sabe? E aí ele estava cada vez mais dependente de remédios, cada vez mais, tá? Quanto mais passava o tempo, mais ele precisava tomar alguma coisa para manter a linha de raciocínio que ele já estava, tá? Mas aí ele, mesmo assim, continuou no poder, continuou com essa ideia dele, tá? E aí, nesse momento, como que estava a Segunda Guerra Mundial? Tinha ali os países que estavam lutando ao lado da Alemanha, tá? Que basicamente era Itália e Japão, e aí se formou um grupo que ficou chamado como Grupo dos Aliados. Quem que era basicamente, principalmente, o grupo dos Aliados? Os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França e a União Soviética também. O Brasil teve uma certa participação discreta ali, junto com esse grupo chamado os Aliados, tá? E aí, só que esse grupo ficou extremamente forte, esse grupo dos Aliados, com França, Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética, tá? Eles começaram a retomar de volta os territórios que a Alemanha tinha conquistado, por exemplo. Tudo começou a mudar quando os Aliados retomaram a Normandia, tá? Isso na data de 6 de julho de 1944. Aí, começou o início do fim de Hitler e da Segunda Guerra Mundial e do Exército Alemão, tá? Porque aí os Aliados, como eu falei, começaram a retomar os territórios que antes a Alemanha tinha conquistado. Por exemplo, os Aliados retomaram Roma, Paris, Bruxelas, Bucaresti, Sófia, Atenas, Belgrado e Helsinki. E devolveram essas cidades pra eles mesmos, que eram os donos desses territórios. E aí os Aliados ficaram, então, potentes, cada vez mais fortes, atacando mais e fazendo o Hitler sofrer cada vez mais derrotas nessa guerra, tá? E aí, a vitória do Hitler tava cada vez mais improvável, pra não dizer impossível, tá? E aí ele meio que foi se ligando e prestando atenção nisso, tá? Só que o que que aconteceu? Mesmo assim, o Hitler resistia, ele não entregou os pontos, ele não se entregou, tá? Ele ficou muito, muito resistente. Mas aí, chegou num determinado momento que o Hitler não teve outra alternativa a não ser se ligar de fato. Ele falou, porra, já era, já era, mas aí o que que eu vou fazer? Vou me entregar? O que que eu vou fazer? Não. Ele viu que ele ia perder e iria perder feio. ele falou, então, eu vou tirar minha própria vida, eu vou me matar, eu vou me suicidar, porque era, na cabeça dele, o melhor que ele tinha que fazer que ele não ia se entregar, tá? Ele não ia se entregar, ele não ia ser preso, ele não ia pagar por isso, ele preferia deixar a Alemanha a Deus dará, tá? E aí, ele armou isso, ele falou, não, beleza, me entregar eu não vou. E aí ele armou de tirar a própria vida, e aí eu vou, já estamos chegando ao final da nossa live pra eu contar pra vocês o finalzinho, como que se deu isso aí, tá? O Hitler, cometendo suicídio, era exatamente isso, ele deixaria a Alemanha a sua própria sorte, só que aí, ele não quis nem saber, ele só pensou em duas coisas, ele falou, vou fazer duas coisas antes de tirar minha própria vida. Primeira, ele se casou, em 29 de abril de 1945, com a sua companheira, a mulher que estava acompanhando ele, há muito tempo, estava lá parceira, ele inclusive falou que ela era extremamente leal, fiel e leal a ele. E aí então, ele, nos seus últimos dois atos, um deles foi esse casar com a Eva Brown, ok? Eva Brown, sua companheira de longa data, tá? E aí, o segundo ato que ele fez foi ditar um testamento político, que nada mais é esse testamento político, onde ele justificou tudo que ele estava fazendo, justificou a sua política e justificou a sua carreira, tá? E aí, beleza, fez isso. Nesse testamento, ele nomeou tanto um novo chanceler, quanto o novo líder da Alemanha. Esse novo líder, esse novo chefe de estado, era o Karl Donitz, ok? E aí, no dia, muito importante essa data, 30 de abril de 1945, ele se despediu das poucas pessoas que estavam ali perto dele, ao redor dele, os remanescentes, e aí ele atirou em si próprio e se matou, tá? Logo em seguida, tá? Pouco tempo depois, logo em seguida, a Eva Brown tomou veneno e se matou também, tá? Uma coisa interessante dessa Eva Brown é que ela chegou a ser esposa formalmente de Hitler por apenas 40 horas, tá? Entre o prazo dele se casarem e tirarem a própria vida, se deu 40 horas apenas, tá? Mas ela foi uma mulher que acompanhou ele durante todo o tempo, foi uma pessoa importante pra ele ali também, tá bom? E aí, de acordo com as próprias instruções do Hitler, os corpos deles foram queimados, ele falou, eu vou me matar, galera, e aí não deixa nem meu corpo aqui, queima tudo, tá? Queima que ninguém quando os aliados chegarem aqui onde eu tô no meu bunker, na minha sede aqui no meu bunker, vão ver apenas cinzas. E aí, dito e feito, fizeram isso de fato, tá? Os remanescentes ali queimaram os corpos de Hitler e de Eva Brown, tá bom? E aí, basicamente, isso, fim, a segunda guerra chegou ao fim, beleza? E aí, só pra gente finalizar de fato a nossa live, até porque já tá chegando no final aqui, foi tão interessante isso, né, que aí de fato a segunda guerra chegou ao fim, acabou, né, porque ninguém, não é bom pra ninguém essa questão de guerra. Para os alemães, os alemães ficaram felizes com o fim da guerra, ainda que eles saíram derrotados, mas os alemães tomaram para si aquele ano de 1945 e chamaram aquele ano de ano zero da reconstrução. E aí, a partir daí, muitas outras coisas aconteceram, depois viria a criação da ONU e os tratados de paz de um modo geral de vários outros países, que aí é papo pra outras lives que eu vou trazer aqui pra vocês. Mas aí, basicamente, a história do Adolf Hitler se encerrou aí, tá bom? A segunda guerra se encerrou aí e aí com isso eu também encerro a minha live de hoje. Agradeço a presença de todos vocês, tá? Essa live vai ficar gravada, tá? Vai ficar no meu Instagram, eu vou subir ela também no meu YouTube. Vocês, por favor, divulguem, passem pras pessoas que estão precisando estudar também pro Enem, que estão estudando pro Enem, que precisam entender mais dessa história, do que que de fato aconteceu. tá bom? Assistam essa live, curtam aí, compartilhem com as pessoas que também estão precisando, tá? Assistam depois novamente, porque como eu falei muitas datas aqui, essas datas realmente são muito importantes pra vocês, tá bom? Então, de coração, agradeço mais uma vez a live, agradeço a presença de vocês, muito obrigado e acompanhem aí depois meus outros posts e como eu disse, essa live vai ficar gravada. Beleza, pessoal? Muito obrigado, até a próxima live e rumo à aprovação no Enem. Tchau, 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 e aí,